Olá, tudo bem com vocês? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a água da chuva, canalizada para regar aí, posteriormente, o nosso pomar na laje. Essa água aqui, ó, vem de uma mangueirinha de nível da laje, onde foi canalizada pra cá. Uma coisa tão simples que toda chuva que ocorre aqui na nossa região, ela está sendo bem, mas muito bem aproveitada. Eu vou mostrar pra vocês lá em cima o que é que eu fiz aqui pra ter mil litros de água aqui praticamente de graça, sem trabalho algum. Vamos lá? Vamos subir e conhecer aqui a engenhoca do pomar na laje. Ó, nos vídeos anteriores, você já deve ter percebido que tem bastante água aqui na laje. Essa laje aqui, ela é, eu não vou dizer que ela é impermeável, mas ela não sofre tanta infiltração, quer dizer, não sofre infiltração nenhuma. Ela foi feita com blocos de isopor, um cimento forte e com uma liga especial pra que não houvesse vazamento na parte inferior. Quanto à ligação dela, ela tem um duto, o conduíte, né? Não chega a ser especial, mas ele tem um revestimento que protege aí contra choque. E mesmo assim eu tenho um dispositivo de choque. Caso se vazar alguma corrente, ele dispara antes de você levar um choque. Isso é importante, se você quiser canalizar a água da sua laje, é importante que tenha esses cuidados em relação à segurança também. Aqui, ó, tem quase um centímetro daqui de água, né? Toda essa água aqui, ela é distribuída na laje toda, praticamente. Exceto aquela parte lá, que é um pouco mais elevada do que aqui. Mas o excesso de água, ela não chega a romper pra parte interna da residência. Embora não tenha ninguém morando lá, mas o projeto aqui futuramente tenha. Tô mostrando um pouquinho aqui da minha zamora, que eu tô achando bonito também. Mas o excesso de água, ele é passado pra aqui, ó. Tem um furo aqui, ó. Que eu fiz, pra que o excesso de água vá pra lá. Parte dessa água também irriga o milho, né? Eu tenho alguns pés de mamão e outras plantinhas ali. Mas o importante é que toda essa água que tá em excesso aqui, ela está sendo canalizada justamente lá pra baixo da caixa d'água de mil litros. Como eu já preenchi mil litros lá, é mais do que o suficiente, né? O restante, infelizmente, eu vou ter que jogar fora, né? Não dá pra comprar uma outra caixa de mil litros e colocar lá embaixo. Mas futuramente, o meu projeto é fazer o seguinte. É deixar uma caixa d'água aqui em cima, uma outra caixa d'água de mil litros, né? Eu vou preencher essa coluna aqui, ó. E a caixa d'água ficar aqui em cima, que é pra consumo comum com água da... Sistema de... Com o sistema totalmente hidratado, né? Hidratado não. Tratado. E uma outra caixa eu posso colocar menor, nessa parte aqui de baixo, pra ir tá regando as minhas plantas com o sistema gota a gota, que vai economizar mais ainda. Aquelas duas caixas ali não é minha. Então, não vou poder utilizar. Mas o meu projeto, justamente, é utilizar uma outra caixa d'água pra poder tá alimentando esse sistema. Aquela caixa d'água que tá lá embaixo, ela vai vir pra cá, mas vai ser com o sistema de tratamento fornecido pela concessionária aqui local. Tá bom? O vídeo de hoje vai finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E veja como nós, aqui no Nordeste, em Pernambucano, Cearense, o Nordeste inteiro utiliza, né? E conserva a água. Pode ver que todas as casas aqui têm caixa d'água. Eu não vou mostrar a casa do nosso vizinho, quer dizer, eu vou. Mas você pode notar que todos eles têm caixa d'água. Esse aqui tem dois, lá em cima tem dois, ali em cima tem mais um. Aqui, meu outro vizinho tem dois, tem outra caixa d'água ali.